Hoje vamos ensinar Hoje vamos ensinar A gente vai jogar a escola de dragões Por causa que é muito legal Eu vou mostrar tudo Vou mostrar meus dragões Hoje é o dia de mostrar tudo Vamos entrar na escola de dragões E hoje a gente vai jogar a escola de dragões E hoje a gente vai jogar a escola de dragões A gente vai entender como voar Tá demorando muito Então vamos nesse Enquanto disso a gente vai Enquanto disso a gente vai Jogar Um jogo chamado Sonic Boom Vou ensinar como jogar o Sonic Boom Bom, é fácil É só apertar o botão de go Vamos começar Vamos fazer assim Pra aqui, pra aqui, pra aqui E fazer isso Ai Tem dia do final Vem que eu comecei lá agora Vai ser ao fim do Sonic Deite alerte se você quer ir no canal E ative o sininho Vão ver Essas notificações Manda esse vídeo com seus amigos Os custos Hoje a gente vai jogar com o Narcos O Narcos é o amigo do Sonic O Sonic explica Você tem que fazer bem assim Bem assim, bem assim, bem assim Qual que você vai jogar? Eu vou jogar com o Sonic Não tá indo E também de correr muito rápido Fazendo assim Fazendo assim Ó Ó Então eu vou aqui Faz isso Isso E também gente Toma cuidado com esses jogos O que você tá fazendo, pai? Vai vender todos, pai? Eu vou levar cabelo bombando Eu vou levar cabelo bombando Olha Eu vou levar Eu vou levar Do metrô Pra ir lá viajar Quando eu levantei Já deu uma pescada na polícia Vamos nessa Vocês foram muito bem Então vamos jogar o próximo jogo Que a gente vai jogar chamado Comece com a Eita B Não Vamos jogar o jogo chamado Com Dragon Com exceção de Battlefield Vai nascer o Cada um dia Eu vou mostrar os jogos O que eu vou mostrar o Tá, tá, tá Minha corriga Cadê o meu sapato? Meu palo vai em cima Larga o celular Procura o sapato. Procura o sapato. A marmitinha. Só três horas. Corre.